Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Aileu, resiste caso crime hat, acidente no incidente hito, durante período natal no Tinanfong. Comando PNTL, município Aileu, resiste caso acidente, tráfico, lima, incidente rua, durante celebração natal no Tinanfong, Rihundrua, Ruanulura, Singrua. Dado o ciracanê relata o si comandante PNTL, município Aileu, superintendente Jorge Monteiro, e a Neknarfati, em Terça-Firane. Comandante PNTL, Aileu, Nê, Hateten. Comandante PNTL, município Aileu, resiste caso acidente, tráfico, hamoto, lima, acidente, tráfico, hamoto, rua. Hussi incidente no acidente TNB Makia, resulta itania cidadão, Nê, Hat, kanek, grave, tepteves, Nê, Sanulu, resimida, kanek, kaman, graça de Deus, morto, kau mate, laia. Além de, né, resistamos caso crime no conflito comunitário, Hat, e a comando PNTL, município Aileu. Caso assalto malo, hirac, né, acontece, e a suco fada bloco, faz, soi, fatu bosa, no selo e carai, nem berresulta, vítima e da cane grave, enquanto suspeito submete a honra para detenção, ora, Sanulo, Ressingrua. Período dia 1 de janeiro, de janeiro 2022, né, e a suco total, a suco tolo nulo, resimtolo, iha município Aileu, né, iha suco hat, maka, iha, iha duni, caso assalto malo, fali suco fada bloco, fatu raça, fai, soi, no selo e carai. O vítima xirane, ita foteu hotu ona xirane a declaração, depois suspeito xirane, ita assegura ona xirane a identificação, ita loremai hotu quedas. Quando o processo de continuação, ba caso o hirac, né, comando resista, nos submeteu na caso o hirac, né, ba Ministério Público, nem benudar nain, ba processo criminal xirá. O seu município Aileu, Tome Fernandes, RTT Alei.